Oi, tudo bom? Domingo à noite, eu aqui, pensando, vontade de criar, fazer arte, resolvi fazer mais um marcador de página. Dessa vez, um outro formato. Vamos lá? Vem comigo! Bom, pra esse marcador, nós vamos precisar de quatro tecidos, quatro lâminas, com o desenho, não dá pra ver direito, mas o desenho do coração, tá bom? Eu tenho um moldezinho do coração, fiz o desenho. Então, eu tenho dois tecidos aqui com a manta, que vai ficar embaixo, e dois tecidos aqui, também no molde do coração, sem a manta. Então, o que eu vou fazer? Vou costurar os dois, né? Costurar este e este, deixando a abertura pra virar. Vou recortar, e aí eu mostro, e vou virar. Aí, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Música 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 Os dois corações feitos, virei, passei o ferro, e agora eu vou rebater a costura dos dois pra fechar a abertura que ficou. Tá bom? Vou primeiro fazê-los separadamente. Música Música Eu coloco um em cima do outro, e agora, como que eu junto eles? O livro, o livro, a página, ela sempre tem um ângulo reto, né? Então, eu pego uma régua, eu tenho essa régua aqui, que forma o ângulo reto. Então, eu venho aqui e vejo mais ou menos onde o meu coração começa a fazer a curva. Dá nos cinco centímetros. Então, eu marquei cinco centímetros de um lado, que deu aqui, e cinco centímetros do outro, que deu aqui. E agora, eu vou passar a costura só aqui embaixo. Que é onde vai entrar na página do livro. Vamos lá? Música Olha que legal que ficou. Em forma de coração. Pode pôr aqui embaixo, como pode pôr aqui em cima. Tanto faz. Bacana, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, uma semana abençoada pra todo mundo. Até. Aplausos